O Brasil é a Cidade Parque é um programa que pretende criar e revitalizar cerca de 72 parques e 22 unidades de conservação no Distrito Federal. Alguns parques já foram inaugurados, outros estão em construção e muitos estão sendo planejados e projetados. É bom para vir passear com os amigos, correr, fazer exercícios, qualidade de vida. O Parque de Águas Claras fica a 500 metros aqui da minha residência. Encontro as pessoas, encontro os amigos, faço atividade física, faço corrida. Então ele é muito bom. É um parque que realmente beneficia muito a população local. É uma área verde. Meu filho adora ver os pássaros, ver patina, tem a lagoa ali em cima. Então é muito bom. A gente aproveita bastante. Eu venho quase todos os dias agora. Comecei a frequentar o parque regularmente. Estava com todos os equipamentos, tanto para a terceira idade quanto para o pessoal mais jovem. Fizeram uma pista de skate. Então todas as atividades, todas as modalidades estão sendo contempladas aqui no parque do Jequitibaixo. Enfim, são vários parques que estão em construção e serão lançados brevemente. São eles o Parque Três Meninas em Samambaia, o Parque Saburo Noyama em Taguatinga, o Parque Prainha do Gama e ainda teremos o Parque do Cortado em Taguatinga. E já foram investidos cerca de 25 milhões nas suas obras e no seu planejamento. E já foram investidos cerca de 25 milhões nas suas obras e no seu planejamento.